Uma marca que preserva sua história é sempre muito importante, a gente como gosta de carro antigo aqui na garagem, eu vim até a fábrica da Toyota em Sorocaba e tinha que mostrar para vocês aqui duas coisas muito legais que a gente tem aqui no centro, o Toyota Service Center, visitantes podem conhecer, vamos dar uma olhadinha. Muito bem pessoal, antes de logicamente fazer, mostrar os carros, o processo produtivo Toyota, lembro que esse sistema de Toyota de produção, a gente aprendia na faculdade, mesmo na escola, esses sistemas japoneses de produção, então tem aqui uma maquete mostrando o processo todo, Corolla aliás, pintura, enfim, tudo isso em escala, bem bacana realmente, mas logicamente a gente vai mostrar duas coisas que chamam mais atenção, uma delas é essa aqui, este Toyota Bandeirante, foi o último Toyota Bandeirante feito na fábrica de São Bernardo do Campo, olha só que interessante, nós gravamos com um idêntico né, que foi da FAB, muito bem conservado, mas esse carro tem uma outra característica, ele tem apenas cinco quilômetros rodados, olha só que legal, tem a ficha técnica, então o último exemplar produzido na fábrica, vocês imaginam que interessante e historicamente né, como é importante ter algo desse tipo e guardar essa memória, preservar essa memória para as futuras gerações. Essa opção de carroceria era muito legal, tinha outras também, mas essa aqui, sem dúvida que eu achei sempre é mais interessante. Aqui a gente tem uma linha do tempo né, olha só, do Toyota Bandeirante, desde que ele foi lançado no Brasil, ele foi evoluindo, logicamente sempre mantendo aí a praticamente o mesmo visual né, a mesma personalidade, essa última versão era muito legal também, por fim, 2001 né, o fechamento da produção, a história do Land Cruiser, que é muito valorizado lá fora também, e aqui ó, mais de 104 mil unidades produzidas, e esse é a última unidade, olha só que maravilha, que belezinha, novíssimo né, principalmente 5 km rodado, vocês imaginem né, é que logicamente tem Toyota Gazoo Racing, tem aí a Lexus né, com seus modelos híbridos, Corolla Cross, mas aqui olha só, outra coisa interessantíssima para gente mostrar aqui, que é o Corolla de primeira geração, Corolla 68, olha só os dados técnicos, 1.077 centímetros cúbicos, 51 cavalos, 9,37 kgfm de torque, olha só que interessante, porque muita gente até não sabe que o Corolla tem uma história tão longa, tão longeva e tão bem sucedida também, claro, mas uma das coisas mais interessantes, sem dúvida, esse é o único exemplar do Corolla de primeira geração no Brasil, essa cor é muito própria né, olha só os destaques aqui, a personalidade dele né, o detalhe da grade cromada já, um detalhe que é interessante, aliás o desenho que é legal, é que ele lembra muito Opel Kadett e outros carros do período, e é um carro que tem, acaba tendo aí um um estilo muito peculiar, aqui lembra muito Opel Kadett né, dá uma olhada nessa parte traseira, como a gente sabe as marcas japonesas tem histórias longas e antigas, olha o detalhe aqui do, do tanque de combustível né, com chave, e olha aqui, esses carros a gente não pode fazer muita coisa com eles, mas dá para ver o painel, olha só que legal, painel simples e eficiente, e a parte de trás também, para quem gosta de história, sem dúvida tem que ver a linha do tempo toda né, Sakichi Toyoda, fundador da Toyota, e a história toda né, 1997, olha só que legal, essa, o que é interessante desses grandes criadores automotivos, Fernando Porsche também, que eles criaram outras coisas além dos carros, os carros, propriamente ditos, olha que interessante, Toyota, o primeiro símbolo né, na verdade Toyota mudou para Toyota, mas o sobrenome original é Toyota, é muito interessante, e a década de 50, década de 60, 90, de 50, ou seja, né, o que eu falei do sistema de produção Toyota aqui ó, a gente estuda na faculdade em economia, sistemas revolucionários de trabalho, e até chegar aqui, a solução de mobilidade, enfim, híbrido flex, e essa tecnologia que a gente mostrou na matéria aqui na fábrica. E para fechar essa parte, vamos mostrar a linha do tempo, olha só, 66 a 1970, né, essa primeira geração, a geração dos carros japoneses, ao contrário dos carros europeus, muito pequenas, até relativamente curtas, olha essa segunda geração, que interessante, 4 anos, essa terceira geração sempre achei sensacional, 7479, essa ideia do carro mundial, né, e é interessante, né, uma coisa que a gente viu recentemente no Nissan Skyline, né, os retrovisores em cima do capô, essa é uma característica de carro japonês, que eu gosto desde que assistia Jasper e Changeman. Já na década de 80, essa quinta geração, aquele estilo bem próprio da época, todo quadradinho, sexta geração, e por fim, a sétima geração, que começou a ser vendida no Brasil, marcou a chegada do Corolla ao mercado nacional, 91, 95, um carro que em breve vai ter um na garagem, também bem interessante, conjunto ótico, muito próprio, né, oitava geração, produzido no Brasil, nona geração, a gente pode falar que coroou realmente o carro, muito sucesso, muitas opções, claro, chegou a Fielder, para nós que gostamos de perua, sempre algo interessante. Décima geração também, um carro que fez muito sucesso no nosso mercado. Décima primeira geração, né, eu lembro que na garagem a gente começou a fazer matéria com Corolla em 2012, nessa geração, né, décima. Daí veio décima primeira e décima segunda, já são atual modelos híbridos, Corolla Cross, que é uma variação, né, um SUV, e a história continua. E claro que eu vou encerrar a matéria ao lado do clássico, porque a gente simplesmente adora os clássicos. Obrigado pela audiência, grande abraço, até mais.